A pessoa precisa entender que se ela é adulta, quem está ouvindo é adulto, ela precisa dormir, vai ter que fazer uma continha, você precisa dormir pelo menos sete horas. Só que para você dormir sete horas, tem que considerar também o tempo que você vai levar para dormir e o tempo que você leva ali acordando. Então, você tem que considerar que você tem que ir para a cama antes do horário que você supostamente vai começar a dormir. Então, digamos, a pessoa fala, Andrei, eu quero acordar às seis da manhã. Beleza, então você tem que estar dormindo onze, no máximo. Dormindo, dormindo. Dormindo. E para você estar dormindo onze, você tem que ir para a cama no máximo dez e meia. Dez e meia. Porque aí você vai relaxando. É, e aí, o que eu faço antes disso, Andrei? Você tem que construir uma rotina, uma rotina mesmo, porque o cérebro aprende com as repetições ali, com a rotina, e uma rotina de relaxamento. Então, evitar tudo aquilo, e isso é muito subjetivo, tudo aquilo que te estimule muito, você tem que evitar nessa fase antes de ir para a cama. Especialmente uma hora antes da cama, uma hora antes, acho que é um período crítico. Quanto maior for a armagem, melhor, né? Tomar muito cuidado com atividades que estimulem muito. Exemplo, assistir um Big Brother, a pessoa fica agitada, quer falar com todo mundo, ou talvez até praticar alguma atividade física, às vezes nem é recomendado, se for muito próximo do horário de dormir. Sim, muito próximo do horário. Atividades que a pessoa sinta que coisas de trabalho, com certeza, porque aquilo ali pode ligar um alert em você. É, eu particularmente, na minha rotina, depois de sete horas, eu evito qualquer coisa de trabalho, eu nem quero, não faço live, live é uma coisa que, por exemplo, me agita muito, eu fico ligado, então assim, eu não faço live de noite mais, muito difícil, depois de sete horas é a margem máxima. Não, você faz antes das sete horas. Porque tem gente que abre live, vinte e três. Eu olho, eu fico assim, gente, que coisa linda, mas assim, eu não dormiria. Que horas vai dormir, que horas vai acordar. Então assim, e aí é o maior desafio, eu acho, porque é muito fácil hoje em dia a gente desrespeitar o horário de dormir. É fácil a pessoa se engajar em algo, fica no trabalho, às vezes a pessoa não gosta do trabalho, aí chega em casa, ela quer fazer alguma coisa que ela gosta, só que essa coisa que ela gosta, talvez seja algo que vai agitá-la, né? Então assim, por isso que eu digo que talvez seja um dos pontos mais desafiadores, que mereça um pouquinho de atenção especial, porque é muito fácil a gente pecar no horário de dormir. Tem que, você tem que ser um pouco bem regrado aí e falar, não, agora eu vou tomar meu banho, eu vou jantar, eu vou ler um livro e vou relaxar, tal horário eu vou deitar. Mas se preparar, né? Se preparar. Da mesma forma que a gente tem a luz natural de manhã, a gente também tem que ter esse cuidado muito grande com a luz. Perfeito. Que a gente dá no nosso quarto, né? Essa luz acesa ou deitada ali, batendo. Sim, sim. Tem cores específicas de luz, né? O ideal é a gente evitar a luz direta, especialmente a branca e a azul, vindo de cima. Então o que a gente quer é uma luz fraquinha, né? Imaginar um ambiente iluminado por luz de vela, não precisa botar vela, né? É só imaginar isso. Não, senão dá certo. É, põe aquela luminária, laranjinha e depois que o sol se põe, né? E isso é importante para sinalizar para o cérebro o oposto, né? Ó, o dia acabou. O dia acabou mesmo, o sol se pôs, o dia acabou. E isso é importante para ligar uma série de mecanismos que vão preparar o corpo para o sono. Inclusive a produção de melatonina. De melatonina na pineal. É interessante porque se você for ver, toda a programação, pelo menos da TV, é feita para o horário nobre. Sim. Começa muito tarde. É. E aí você fala, gente, a nobreza é dormir bem. Não é estar vendo isso, né? É. É muito interessante porque assim, a parte da manhã não tem, tanto que os anunciantes pagam muito mais caro para os horários nobres, que começam depois das 21. Sim. Antigamente era 20 horas. Eu acho uma loucura, assim. Eu não assisto nada, né? Eu realmente não faço, não assisto. O que eu faço em horários mais avançados é ler. É uma atividade que me acalma e ela não atrapalha em nada o sono. Inclusive eu sei que está na hora, porque eu começo a ler na cama e as letrinhas começam a se embaralhar. E começa, você já sabe. É, fala, bom, está na hora. Eu só põe no celular. É, começa a ficar esquisito. É, fala, bom, está na hora. É até fácil você ver que está na hora. E aí eu dormi a sua terra bem rápido, assim. Meu corpo está bem preparadinho. É, se fizer todo esse desacelerar, a gente entra no sono. Porque as pessoas acham que não estão dispostas. É que está a abrir mão da novela. Isso, isso. Elas não estão dispostas a abrir mão do que quer que elas façam. Mas eu convido elas a pensar com muito carinho. Ou pelo menos fazer um experimento por uma semana, para elas verem como elas vão se sentir. Essa desintoxicação. É, e talvez assistir no dia seguinte, cria uma rotina que você assiste o episódio gravado. E hoje, com os extremos, a gente consegue assistir depois em outro horário. Hoje tem essa possibilidade. É, não sei se as pessoas, mas, enfim, acho que é desafiador. Isso que você falou é fantástico, da questão de você fazer escolhas e abrir mão. As pessoas precisam abrir mão. Eu quero ter qualidade de vida, mas você não quer abrir mão de nada. Não foi Hipócrates, eu acho, que falou, se você primeiro, antes de curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a abrir mão das coisas que levaram ela a adoecer. É. Acho que foi. Que legal. Não me lembro, assim. Acho que foi. Quem quer que foi é uma frase brilhante. Uma frase linda, né? Porque é isso, está disposto, né? E eu sempre digo para as pessoas, né? Acho que vale a pena ela experimentar uma semana. Porque se ela realmente melhorar o sono dela e prestar atenção... Porque tem isso, às vezes a pessoa tem os benefícios, mas não se ligou o motivo. Isso, isso. Mas se ela prestar atenção, ela vai ver que a mudança é grande, vai aprender com esse processo e ela provavelmente vai se tornar o que eu gosto de chamar de chato do sono. Chato do sono. Você fica fácil depois você não abrir mão, porque você não quer abrir mão do seu bem-estar. Você fala, pô... Você sabe quanto custa, né? Você sabe o preço. Aí você fala assim, pô, mas se eu assistir isso daqui, eu vou dormir menos, e amanhã eu vou acordar meio mal-humorado, amanhã eu vou acordar meio down. Eu não quero isso. E começa a ficar cada vez mais fácil você priorizar o que deveria ser priorizado, que é o sono. É um aprendizado, né? É um processo de aprendizado, efetivamente. É um processo de aprendizado, que é um 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 aprend